Ainda falando de lançamentos e do Jeep Compass, Alexandre Clemes, gerente de marketing do produto, explica toda a tecnologia que a marca traz no veículo. O que deve mais chamar a atenção do consumidor brasileiro com o Jeep Compass é o pacote de tecnologia que ele traz. Eu estou mais uma vez com o Alexandre Clemes, ele é gerente de marketing da marca. Alexandre, o que é que este carro traz de tecnologia que você acha que vai agradar o consumidor brasileiro e que vai fazer frente à concorrência? A estratégia se baseou em dois pontos. Um é oferecer a tecnologia das versões de entrada. Então a gente tem controle de estabilidade de série, sensores de estacionamento de série, coisas que o consumidor já espera e que muitas vezes não encontra no segmento. E depois a gente foi para o segundo passo, que foi surpreendê-lo com tecnologias que não existem ou são muito raras ainda. O Compass conta com um sistema que integra em torno de seis a sete tecnologias em que apenas dez carros vendidos no Brasil atualmente tem. E nenhum deles é produzido aqui. Então, com certeza, é o carro mais tecnológico em produção no Brasil. Isso a gente pode afirmar com certeza. Um dos destaques, por exemplo, vou falar de um dos sistemas, é o sistema de aviso e prevenção de colisão. Ele funciona com uma câmera instalada no parabrisas do veículo e um radar instalado no para-choque. Ele vai criar uma área de varredura à frente do veículo. Qualquer coisa que acontecer, ele vai acionar os freios automaticamente se o condutor não fizer. E se o condutor fizer, mas não na pressão correta, ele vai complementar a força para evitar acidente ou, no mínimo, reduzir consideravelmente as consequências dele. Esse é um dos sistemas. O outro que a gente pode destacar é o leitor de faixas. Você imagina que eu estou dirigindo e eu olho para o banco de trás lá, porque as crianças estão brigando. Nessa hora, eu posso sem querer mexer o volante e não perceber e o carro mudar de faixa. Ele está fazendo a leitura das faixas, ele vai me dar um toque no volante, um golpezinho no volante, para me avisar que está acontecendo isso, para eu corrigir a trajetória. Tudo isso está acontecendo sem eu nem perceber. Só o retorno que eu recebi, mas ele está sempre me monitorando. E o outro é o piloto automático. Geralmente, quando a gente usa o piloto automático, aí o carro da frente perde velocidade, você tem que frear. Acaba sendo um pouco de incômodo. E aí, no caso, com o ACC, que é o que a gente chama que é o piloto automático adaptativo, ele vai monitorar o que está acontecendo na frente. O carro da frente diminuiu, ele diminui. Entrou um outro carro na frente, ele aciona os freios e abre o espaço novamente. Esse carro saiu, ele retoma a aceleração para aquela velocidade que já estava pré-estabelecida. E o último destaque que eu queria chamar a atenção são os faróis. A gente tem uns faróis, por exemplo, eu posso usar o farol alto, direto, à noite, porque a câmera instalada no para-brisa vai fazer uma leitura. Se vier um carro no sentido contrário, ele vai baixar automático. Se eu chegar próximo de um outro carro, na mesma faixa de enrolamento, ele vai fazer o mesmo procedimento. E se eu entrar numa área que tem iluminação pública também. Então, é a otimização máxima da iluminação noturna. Então, isso é tecnologia, mas voltado muito à segurança. E aquela segurança que a gente chama de segurança ativa, que é a segurança que tem a evitar que o acidente ocorra, ou então, depois, reduzir consideravelmente as suas consequências. Esse é realmente o aspecto mais forte do carro. Em alguns momentos, quase uma direção autônoma, né? É, é um sistema semi-autônomo. Eu acho que o Brasil, com o Compass, está introduzindo essa tecnologia para o brasileiro. A gente sabe que é um processo de aculturação, mas é o começo e a Jeep está sendo um dos líderes nesse caminho para o Brasil. Alexandre, você como homem de marca, então você percebe muito bem que o consumidor mundial, e especialmente agora o consumidor brasileiro, está começando a exigir muito mais tecnologia nos veículos. Sim, e mudou até um pouco o perfil. Antigamente, a tecnologia que a gente falava era sempre voltada à conectividade, entretenimento. E agora a gente começa a ver que eles querem que o carro funcione mais sozinho, mais autonomamente. Então, você começa a mudar um pouco a linha de onde é que você vai distribuir essa tecnologia. No caso aqui, a gente escolheu a segurança como ponto forte, até por ser um carro familiar, e é um ponto que pega bastante quando a pessoa está escolhendo um SUV. Quer dizer, é uma tecnologia para ajudar o motorista a dirigir e até a diminuir ou reduzir o índice de acidentes. Exatamente, porque sempre e muitas vezes o acidente é falha humana, né? Cansaço, distração. Então, o carro hoje está tomando um pouco essa frente de olhar o que está acontecendo à volta, para evitar que as coisas ocorram e para auxiliar o motorista, para que ele consiga sair de uma situação que ele nem percebeu que estava entrando, às vezes. Nós estamos falando de um Jeep Compass com extremo design, excelente design, com alto grau de tecnologia, com um preço extremamente acessível. E qual é a expectativa de tudo isso, somando essa contabilidade aí? A expectativa é vender muito, vender muito na Bahia, na nossa rede lá na Bahia, que eles estão de portas abertas esperando todo mundo. A conclusão é, ele, Jeep Compass, vai fazer muito sucesso e muito estrago na concorrência, tá?